E fala galera, aqui é Feito mais uma vez, vambora continuar aqui com a nossa saga dos Homem-Aranha Na última quest que a gente tava fazendo, a gente tinha que recuperar os itens do Peter Que ele foi despejado do apartamento dele pra não pagar o aluguel E o lixo levou, o dono do prédio, o síndico, levou todas as coisas dele no lixo E agora a gente tá procurando recuperar tudo A gente tá procurando um pendrive com todas as pesquisas que a gente fez desde a faculdade Então... Claro que tá trancado, ninguém pode roubar lixo Deve ter outro jeito de entrar Aqui ó, vou vir por aqui Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico Beleza Talvez ainda não tenha jogado lixo fora Nada Beleza, hora de entrar em pânico Saneamento Empire, Ed falando Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não tá na garagem? Claro, eu acho Deve tá em algum lugar ao oeste de Chinatown Ótimo, vou pra lá agora Cara, como eu dei um pendrive com as gás que não tem não só, velho Ah, beleza Olha, é uma chance remota Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair Sério? Vou ver as pizzarias Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família No Jerry? Não, essa é no... Ah, tá, agora eu tenho que esperar ali Vai de falar que eu vou mostrar que vai chegar essa aqui Tá Tá Falando do Jerry original Ah, tá Não, eu acho que começava com L Do Larry? Essa é na zona leste Ah, do Leo? Leo, é Pode ser essa Cara Pera, acho que vi os caminhões Valeu, Ed Sem problemas, tomara que... Ache suas coisas É, que deve ser algum desses caminhões Não, aqui eu não tá Tem que ter outro caminhão por aqui Por aqui Beleza Nem sinal das minhas coisas E que esse cheiro horrível Ed, você é minha única esperança Não tá aí também, né? Caraca, deve ficar por aqui Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborn Se fizeram a linha 35 Já estão descarregando no incinerador Incinerador? Perto da ponte de Manhattan Melhor correr Caralho, velho Vou queimar minhas coisas Não esquece se você estiver gostando da série E se você gostei aqui embaixo Deixa nos comentários O que você tá achando Quer saber a expectativa de vocês Como é que estavam pra esse game E se cumpre o que prometeu O que eu tava esperando Então Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Também na Twitch E no Mixer Que eu a gente faz live stream Beleza? Tá bom Tem alguém em apurso Opa Foi Obrigado, Spider Você tá bem? Tô, obrigado Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias Deve ter mais deles vindo por aí Eu vou ficar de olho Olha, se importa se eu procurar uns... Itens pessoais? Claro, pega tudo Eu tenho que ir prestar queixa do incidente Tem alguma coisa lá Tenho que tirar essas coisas do caminho Acho que é isso Esteja aqui Esteja aqui Esteja aqui Por favor Isso Ufa Parece que tá tudo aqui Tomara que ainda funcione Olha só Um protótipo antigo É bem legal Por que eu nunca terminei isso? Acho que eu consigo fazer funcionar Agora você pode fazer buba de teia Preciso antigo pra continuar Explosivo adicionado por proximidade que envolve uma teia e todos os inimigos dentro de alcance Ah, da hora, hein? Beleza, velho Show Posso dar um upgrade aqui Desafio Não tenho fichagem de crime suficiente Parece que tá fechado Possibilidade tem dois, ó Vamos ver que eu vou melhorar aqui Quando a saúde estiver baixa da metade Ataques geram foco mais rápido Hum, não O primeiro ataque que contém é para que os inimigos próximos sejam afastados Ué O que isso aqui faz? Eu não quero lançar Após soltar por cima É do impacto Desacelera o tempo antes de você receber um golpe fatal Dando a última chance de desviar Só pode usar uma vez por combate É, acho que esse aqui vai ser mais útil pra mim, no caso, eu acho Beleza Consegui Olha, é aquele cara que acha que é o Spider Certo Sobre Ué 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 Ués Opa! O que é ele? Opa! Opa! Um pedaço na fuça aí! Tá! Bom! Essa noite não tá saindo como abronejado! Mas onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ! Tá! Ahn! Tá! Tem o T elétrica, a T normal, a T explosiva, a T de impacto e a T elétrica! Tá! Beleza! Não, ali um! Tá! Tá, tá! Bora! Tá! Tá, tá! Tem alguma coisa que a gente vai fazer aqui? Do... A gente tem que vir pra Mid Jane aqui! Cadê as quests da... Ah, tá! Não consigo fazer outra quest porque eu já tô no meio dessa quest! Tem que completar ela primeiro! Tá! Vamos fazer essa quest aqui e depois vamos tentar liberar mais uns dois laboratórios do Harry! Ele veio prouckhão do Harry! Queій! Ele veio pro finish! Regrave que ele não tá pra mim! E aí! Só pra cá! ениемcem! Você mexe em ruim de novo? Estamos a conversar e eu pensei que talvez... Ai, é uma atleta. Por que eu estou complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não necessito nem nada. Não. É só um sofá. Um sofá da MJ. Ai, conta com a cabeça. Hum, recebi um alerta. Parece que a matéria da MJ foi publicada. Acho que eu vou ter que procurar outro lugar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. O Harry podia estar aqui. Eu ficaria na casa dele. Tá ocupado uma quest, beleza. Tá, agora vamos ver se tem algum laboratório para me fazer. Tem um aqui. Tem um aqui. Agora vou fazer fast travel para os locais aqui. Tá, vamos fazer... Vamos ir para cá e vamos completar essas luzes aqui então. Hum, alguém deixou uma mensagem. Mas o número está bloqueado. E aí, Spider? Há quanto tempo? Tá com saudade? Vem a esse endereço. Tenta me pegar. Oh, oh. Acho que conheço essa voz. O cara aqui... Será que é gata negra, velho? Não sei. É que é meu gata negra entrar só na DLC. Estranho, não sei. Então... Beleza. Esse foi um dos primeiros projetos da minha mãe. A gente queria desenvolver uma bactéria que dissolveria todo o plástico nos oceanos. Mas o nosso... Bom, o tempo dela acabou. Se tiver alguma ideia, vai ajudar muito. Será que o Harry sabe que ele é Homem-Aranha já há esse tempo ou não? Se diminuir essa genética, eu consigo modificar ela. Mas preciso de um laboratório melhor. E a bactéria só vive em ambientes líquidos. Espera aí. Meu fluido de teia. Consigo manter a bactéria viva em meu cartucho de teia. A ESU deve ter os químicos que eu preciso para aumentar sua força. Pega os produtos címicos na ESU. A bactéria dissolveu minha teia. Ela está no cartucho das teias que eu uso para locomoção. As outras estão de boa. Mas eu vou ter que ir até a ESU sem poder me pendurar em teias. Susto do caramba. Uh, as teias de tirolesa estão funcionando. Nossa, vai ser um exercício e tanto. Vai correr até lá, velho. Tenho que chegar rápido. Não sei até o qual é. Mas essa bactéria aguenta. É um bom treino para quando meus lançadores de teia não funcionarem. Beleza. De acordo com a lei, eles têm que descartar os químicos nos contêineres. Acho que posso usá-los. Tá legal. Agora tenho que ir até o laboratório do doutor Octavius para combinar tudo. Merdão. Eu até pegaria uma troca, mas a bactéria não sobreviveria até lá. Vambora. Aqui! Eu tenho... Eu tenho... Eu já posso pendurar muito porque... Eu tenho... Eu tenho que arrebentar. Mas acima é mais rápido. Vou botar aqui. É... Você tá nesse ponto. Bora. Cegamos. Tá bom. Agora eu só preciso do aglutinante. E agora a centrífuga industrial que vai tirar a bactéria do meu fluido de teia. Daí posso armazená-la direito. Beleza. Só preciso isolar a bactéria. Beleza. Não. Beleza. 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 Agora aqui, são três E essa daqui, não Essa aqui talvez Essa foi fácil Nada tão difícil assim Maravilha, acho que aprimorei a bactéria Mas só posso ter certeza disso na estação de pesquisa do Harry Será que eu consigo ver se tem algum teste que me fazia aqui antes disso aí? Vamos ver Três disponível Vou dar pra fazer isso rápido aqui Legal, um controlador lógico pros microcabos que o doutor idealizou Tem tudo só de quatro quando chega lá, né? Não é aqui Não é esse aqui Ah, posso botar a conexão aqui Tá, é por cima que ele vai então Vamos ver esse aqui Vou ficar com um Beleza Tá, agora tem Vou tirar esse aqui Colocar o menos um Vai ficar três E se eu tirar esse aqui Colocar um mais três Daí rola um setinho Aí, foi Esses negócios são incríveis Muito mais versáteis que os designs tradicionais com eixo fixo Beleza Vou ver esses dois aqui também Uma IA simples que vai melhorar a funcionalidade da prótese ao longo do tempo Bem-vindos ao futuro Bem-vindos ao futuro Se eu gerar essa aqui Ah, tá, vou ter que Beleza Aqui A gente tem que colocar uma conexão dessas Agora que a gente coloca esse aqui E agora tá faltando conexão Que estranho cara Ah, não tá certo Ok Tá, eu tenho 4, tem que ser 2 Aí foi Vamos dar no outro caminho primeiro Depois tu vê o quanto tem que tirar Tá mais fácil de fazer Tá Agora esse aqui Vou botar mais 3 Diz que não Aqui Faz uma conexão E agora Eu coloco um triplo aqui Pera, vai ser esse aqui Esse aqui vai ser aqui Tem uns 7 conexões Tá, beleza Eu tenho um de mais 3 Fica 6 Mas tudo isso que eu tenho são 3, não são? Foi Revolucionária Mas não 100% estável Temos que refinar esse design Beleza A gente fez 3 aqui Bora vazar Acho que já posso usar as teias de novo Vamos ver É isso aí Ai, minha teiazinha Eu não quero te perder nunca mais Tem que dar certo Eu lembro de quando a mãe do Harry começou o projeto Era tudo pra eles Eia, vai a roda Agora eu volto lá com essa quest O recipiente de teste está ali Cheio de plástico Vamos ver o que acontece Tá funcionando Não tão rápido quanto eu esperava Mas melhor do que antes Precisa de mais uns testes Não deu conta de todo o plástico Mas é um grande passo O suficiente pra Oscar Continuar nisso Podem até ganhar um prêmio Nobel E também Paciência só XP Epa, fuleiro Tá, beleza Completamos esse aqui Vamos fazer essa aqui agora Aqui, ó Oh Tchau Tchau Chega, caralho Bora Mais uma Não são terroristas, mas tem uma falha no sistema que está causando interferência E se eu não arrumar, vai derrubar a rede toda Nesse momento está afetando equipamentos mais vulneráveis, como o meu Tenho que ficar fora das áreas de interferência enquanto conserto as torres telefônicas Pronto, ajustei minhas lentes para mostrar as áreas de risco Tenho que consertar as torres antes que toda a comunicação da cidade caia O tamanho da área problemática ocima Preciso me preparar para mudanças repentinas Beleza Chegamos numa Calma, já foi Preciso consertar mais três para resolver o problema Dá para usar os helicópteros para me balançar Muita coisa depende da rede de celulares Uma interrupção afetaria hospitais, a polícia Não seria tão ruim quanto uma pa... Caralho Os equipos quase explodiram Logo isso vai acontecer com todo mundo Caralho Estou devendo dar porra aí Mais uma, falta duas Bora lá, bora lá Ai cara, queria um jeito de arrumar isso para todo mundo Menos para as pessoas que não desligam o celular no cinema O problema está piorando Estou ficando sem tempo Pô, tá fora da bamba E nem sou equilibrista Beleza Já arrumei uma Consegui um pouco de tempo, mas não posso me enrolar Caralho, tem quanto... Não posso perder tempo Está ficando meio complicado Tá bom, melhor não fazer de novo Vai, cara aí Vai, cara aí Caralho, melhor um papo Meu Deus do céu Agora os Nova Yorkinos já podem compartilhar indiretinhas no metrô de novo E os serviços de emergência estão seguros, o que também é importante Se a rede tivesse caído, a Oscorp gastaria muito para consertar suas comunicações Caralho, velho Eles vão querer manter essa estação funcionando O projeto do Harry vai continuar Beleza, mais uma quest Tá, consertamos essas duas aqui A quest que é a próxima é... Caralho, é a quest Cadê a missão principal? Beleza Tá, está aqui a segunda quest A gente achou que falta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove? Vamos para essa aqui, essa aqui e vamos meter a quest principal, beleza? Bora! Vamos para essa aqui Vamos para essa aqui Vamos para essa aqui Bora lá, bora lá. Atenção, unidades! Criminosos atacando bem-vão blindados! Ah, foi pro Quest sem querer, velho. A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Black Cat, não me diga que ela tá procurando lugares pra roubar. É, tem muita coisa que eu estou fazendo. O que ela tava olhando? Será que tem algo diferente? Ela quer que eu encontre algo. Preciso olhar direito. Não... Ali. Como um dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar a Yuri. A Felicia é esperta demais pra se colocar em risco assim. Ela mais se conhece. Ela tá desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho. com as tocaias Black Cat pra cidade pra desenvolver o mistério. Desenvolvendo o mistério Black Cat, beleza. Vamos pegar isso. Tem um olhinho lá. Ahn... Ahn... O que foi? Pensei que a gente fosse te encontrar pra jantar. Ah, é mesmo! Desculpa, eu esqueci. Outra câmera. Deve ser a Black Cat. Tá com ciúmes porque eu fui visitar meu outro homem? Espero que sim, mas fica tranquilo que caras malvados não fazem meu tipo. Caras malvados, sério? O que eu tô falando? Achei! Para que tudo isso, Felicia? Você sabe que eu vou te pegar! Beleza! Desculpa! Onde paramos? Próximo está aqui, sem ver a gente vai fazer o flash de trevo para cá. Estou pendurando inteira mesmo. Na verdade, não, não tenho. Não queria pedir, mas será que tem lugar no abrigo? Claro, pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, Lee. Vamos pegar todos os gatinhos e ver essa quest. Os agentes entraram em confronto armado contra os demônios. Prevento de agentes no Financial District. Os demônios estão ficando muito piores do que eles. Sério, galera, essa coisa de destruir em Nova York já esvoou. Boa, basei. Acho que acabou. Está todo mundo bem? Não sei se estivéssemos. Talvez... Um baio de novo. Imantia negativa a policial. Muda. Outra câmera, é bem coisa da Black Cat. Por isso que eu achava os pinturinhos da gata negra aqui no mapa. Eu sei que te decepcionei aprontando de novo, mas em perfeição não se mexe. Achei. Oi, gato. Acho que aqui vende vinhos raros. Ela tá diversificando. Preciso dar um jeito de sair na frente. Tá, tipo, eu vou daqui, gatinho daqui e vou pegar gatinho daqui agora. Só esqueci de prender um pouquinho mais de XP, né, velho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas câmeras não são baratas. Se ela tá dura, por que deixaria isso por aí? Se aceita. Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que te pegue, mas não hoje. A Black Cat gosta de brincar com os outros, principalmente comigo. Tá, deixa eu ver rapidão o que eu tenho pra, assim, pode habilidade, quantos eu tenho? Um só, tá, não dá pra nada também, então. Tá, acho que eu tenho. Tá, os mesmos estragos por enquanto. Tá, os mesmos itens por enquanto são os mesmos. Será que eu consigo dar um upgrade em algum dos meus... Não, fecha o desafio. Como é que eu vou pegar fecha o desafio mesmo que eu esqueci? Fecha o desafio 2. A mulher era meu. Tá. Pegamos um gatinho aqui. Vamos pegar esse gatinho daqui, aqui agora. Depois pegar o daqui, o daqui, o daqui, o daqui, o daqui, o daqui. E fecha todos os desafios. O Zolaac está com câncer e foi movido para a enfermaria para receber o tratamento que certamente custará uma força ou nem dinheiro. Agora me deixei fazer uma pergunta. Por que existe uma enfermaria na pausa? É uma super prisão cheia de mania. A Black Cat passou por aqui. Tava fazendo isso pessoalmente quando peguei ela. Ou, ela me pegou. Não deve ser só um flerte elaborado. Ela não conhece aplicativos de namoro? Só pode estar tramando alguma. Tá cheia. Encontrei você. É a casa do Tystone. Tá cheia de obras valiosas. Você tá bem? Tá, o próximo gatinho tá aqui ó. Ficando com fogo Felicia. Mas é bem o seu estilo. Um minuto tecador cura. Dez trinta, carro blindado sob ataque de homens mascarados. Bora. Perto da Power e respondam. Demônios roubando um carro forte. Para a системyador. Olha aí galera. Calma de criança. O papai era distante. A mamãe nunca tava em casa. Você churava a noite toda? Tchau, tchau! É, né? Bora. Aproximadamente tem umas áreas que eu não fiz nas quests de crime ainda. A Felice acha que tá brincando com ela, mas eu descubro alguma coisa em cada um dos lugares. Achei. Acho que um advogado poderoso mora aqui. Foi. Aposto que ela quer a lista de... Bora, o próximo gatinho tá aqui, ó. Antes pra achar novos alvos. Detesto admitir, mas ela é esperta. Bora. Pra dar esse desafio aqui, a gente termina o vídeo. Daí nós... Seguimos... Fazemos umas duas quests do laboratório. E seguir o fã principal de novo. Tem que ir lá... O Peter vai dormir no abrigo. Eu te amei, então. A Felicia não para. Mas eu tô chegando perto. Vamos ver qual é o alvo dessa vez. Achei. A casa do Cornelius Van Lunt. Ela tá atrás de lugares cheios de... Talvez aqui foi. Vamos pra essa aqui. Depois pra essa aqui. Caridades valiosas. Deve... Essa aqui, essa aqui. É, vamos ver se eles... Ou só roubaria dinheiro mesmo. Uh... Sete... Ah, falta cinco só agora. Uh... 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 Crimes de demônios. Ah, tem os crimes normais e crimes de demônios, tá? Tá, outro desencontro. Aposto que quer saber porque eu voltei a ativa. Serboazinha ficou meio chato. Meu objetivo é 50 milhões. Que número lindo, não acha? Tá. Tá aqui o gato. Mas eu coloquei o gato ali, velho. Vou pegar antes de atingir a meta. Então, peguei esse que eu tinha aqui agora. Depois eu devolvo tudo e vou me comportar. O meu futuro está nas suas mãos, Spider. Vambora. Bom que, tipo, tu vai explosando pelo mapa e tu vai carregando tua super. Daí, tipo... Agentes cercados por mascarados hostis. Tá, aguarde aí. A Felicia está perto do objetivo. Preciso acabar com isso, rápido. Essa área está cheia de caras de Wall Street. Tem vários alvos pra ela. Tá, tá aqui. Aham. Ela deve conhecer bem esses lugares. Tá, foi. E isso me dá uma ideia de como pegá-la. Tinha uma treta rolando por aqui. Vamos ver. Não tinha? Tá, acho que a treta não está mais aqui, não. Então, vamos... Esse gatinho daqui, ó. Esse aqui, ó. Bom, vamos ver se aqui. Falta um, dois, três gatinhos. Beleza. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Beleza. Beleza. Mas isso vai me ajudar a encontrá-la. Colocando todos os locais anteriores em um algoritmo, posso delimitar o ponto de origem. A gente começa a dar tipo um... tremer a câmera um pouquinho. Tá, cheia. Cheguei tarde demais pra impedir ela aqui. Mas com os... Tá, pegamos essa daqui. Próximos lugares devo ter dados pra determinar o esconderijo. Tá, próximo tá aqui. E falta ação ali e completamos, beleza? Todas as unidades, agente subfob cruzado com mascarazgos de... Vão para Morning Tide High. Vem galera. Ah, sai. Sério galera? Essa coisa de destruir Nova York já enjoou. Opa, errou. 40-stars. Oh. Tem ação. Rio. Errou? E foi? Bora Os demônios não param Faltou só dois Faltou só dois Tinha dois gatinhos da gata negra Tinha coberto aqui A Felícia tá perto da meta dela E eu ainda preciso procurar Numa área enorme Tenho que delimitar Qualquer dado ajuda Quem ela roubou Onde a pessoa mora Seu mesmo Uma luzinha virgem Piscando em algum lugar Não Achei Aí está Acho que Lonson Pinky mora aqui Roubar de um cantor de country Ela tá ficando criativa Mas tô chegando Tá, beleza E o último gatinho tá aqui Certo Só mais um deve resolver O que é 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 oi oi é tá eu acho que não tem mais coisas para fazer o jogo se cresce mais o que manter o jogo viu por bastante tempo o tráfico de drogas em andamento reportado unidades nos arredores respondam a gente dirige-se a robinson oi pessoal oi galera e ai gente você tem receita médica disso ai? Errou! 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 Este é o Sarrafo e o traficante de... Errou! Errou! O que é que a gente vai receber essa treta daqui, né? Tudo bem, Edson. Eu não acho que ele nunca faz nada de novo. Eu só acho que... Múltima câmera. Pela minha estimativa, ela deve ter uns 49 milhões em itens roubados. Se eu chegar antes dos 50, ela pode mudar de ideia. Cadê a Black Cat? Cadê a Black Cat? Opa. Miau, caramba. Essa é a galeria onde tem o tigre de jate. Vale um belo milhão. Tenho que usar o algoritmo e achar a Felicia rápido. Beleza. Achei o esconderijo. Tenho que chegar antes que ela saia da cidade. Tocar a Black Cat. Ela está aqui. Vamos pegar e fazer o Fast Travel mais rápido. Comenta. 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 Ok, não precisamos de você aqui agora, ok? Freedom Tunnel. Antes do Festa, aqui era o refúgio dos desabrigados de... Nova York, agora tá abandonado. Um bom esconderijo. Deve ter uma entrada secreta ou coisa assim. Isso aqui é essa porta aqui? Bingo. Aha, achei. Deve ser tudo o que ela roubou. Dados financeiros das famílias mafiosas da Magia. Ela quer chantagear eles? Os gatinhos dela. Ah, olha. O gato tá dançando com a aranha. E também tá prendendo ela num pote contra a sua vontade. Fofo? Muito fofo. Beleza. Uau. Quando eu capturei da Felicia, ela tava tentando roubar isso. Parece que ela voltou pra concluir o trapo. O que é isso? Spider, você se apressou pra me salvar, né? Você é um fofo. E gatinho também. Por isso eu fiz uma coisa mais... elaborada. Eu gosto de me exibir um pouco. Tudo isso não deve ter sido só um joguinho, né? Caralho, olha esse uniforme, velho. Spider-Man, a Blackhead roubou o depósito de provas. O quê? Como? Aquele lugar é um Fort Knox. Sabe aqueles gatos que você achou? Quando estavam reunidos na sala de evidências, eles se conectaram, reforçaram o sinal e desativaram os alarmes. Ninguém viu ela entrando. Ela sabia que eu encontraria os gatos e levaria pra vocês. Fui manipulado, de novo. O que ela pegou? Só o uniforme e os equipamentos. Ela me fez encontrar 50 milhões em itens só pra recuperar as coisas dela. Ou seja, tem algum plano ainda bem maior. Nossa, tenho que reconhecer. Ela te fez de gato e sapato. Você tá sorrindo? Sua voz parece feliz. Tenho que ir. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, tipo aqui. Tá, aparentemente não tem nenhuma cut aqui. Festa. Acho que essa é a missão da Chamei. Acho que a missão da Chamei ali, né? Bom, galera, até o mais vídeo por aqui. Fizemos todas as cortes da... pegamos todos os gatinhos da Gata Negra. Eu não sei se essa próxima missão aqui é da Gata Negra ou é da... Ah, não. É da Chamei. É da Chamei. Tá aqui no Fast Travel junto aqui. Então, se a gente estiver gostando, deixe seu gostei aqui embaixo. Deixa nos comentários o que você tá achando da série. O que você tá achando do gameplay em si. Se tiver alguma... Sugestão. Deixa nos comentários aqui que eu vou estar lendo, beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que eu gostei no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever se eu gostei. E também me seguir nas redes sociais. E também no meu Twitch e no meu Mixer que é onde faço live stream, beleza? Espero que vocês estejam até aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Valeu e fui, galera.